Bradesco Seguros realiza operação emergencial de tratamento de sinistros na região sul após passagem de ciclone extratropical. A Bradesco Seguros lançou uma operação emergencial de tratamento de sinistros na região sul após um ciclone extratropical atingir 10 cidades, com mais de 60 chamadas de sinistros até agora. Isso ocorre após eventos climáticos anteriores na mesma região, resultando em mais de mil chamadas de sinistros e indenizações estimadas em mais de 10 milhões de reais. A maioria das solicitações está relacionada a seguros residenciais e empresariais. A cobertura básica da Bradesco Seguros inclui proteção contra vários riscos naturais, como explosões, incêndios e quedas de raio, além de oferecer opções personalizadas para atender as necessidades individuais dos clientes. Para ficar por dentro de mais notícias do mercado de seguro, se inscreva na TV CQCS.